Ei, Gavião! Vem pro piseiro do Maikinho! Oh, obrigado meu Deus Por cada troféu que me deu Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Vem se no vaqueirão Ei, Gavião! Vem pro piseiro do Maikinho! Oh, meu Gavião! Bora, Maikinho! Vaqueiro que é vaqueiro Acorda primeiro que o cantar do galo Põe a lenha no fogo Prepara o café e zela o seu cavalo Eu tenho orgulho de dizer Que eu sou cria do sertão Eu trabalhei desde menino Olha os calos na mão Oh, obrigado meu Deus Por cada troféu que me deu Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão De noite derruba a morena na cama De dia o boi no chão Pense num vaqueiro campeão Obrigado amigo Gleito Gavião Valeu Mike, segura esse piseiro meu Gavião Pense num vaqueiro E namorar tem nem perigo Eu sou raparigo E namorar tem nem perigo Eu sou raparigo Aí Gavião, te avisei Eu sou raparigo Gavião Ai meu Gavião, agora vai que nós é raparigo de verdade Eu só não tomo juízo porque eu já tomo cerveja Todo dia pra mim é sexta-feira Assim veio o contrato de solteiro vitalício Falar de pare não é o meu vício Solteiro eu sou, solteiro eu vou ficar Doida é quem quer se apaixonar Solteiro eu sou, solteiro eu vou ficar Doida é quem quer se apaixonar E namorar tem nem perigo Eu sou raparigo E namorar tem nem perigo Eu sou raparigo Aí meu Gavião É Mike, obrigado meu Gavião Obrigado meu Gavião Ô meu Gavião, bora meu amigo Mike Tamo junto Só não tomo juízo porque eu já tomo cerveja Todo dia pra mim é sexta-feira Assim veio o contrato de solteiro vitalício Falar de pare não é o meu vício Solteiro eu sou, solteiro eu vou ficar Doida é quem quer se apaixonar Solteiro eu sou, solteiro eu vou ficar Doida é quem quer se apaixonar E namorar tem nem perigo Eu sou raparigo 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 Eu sou raparigo Eu sou raparigo Eu sou raparigo É o Mariquinho Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Onde é essa mensagem? Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca É o Mariquinho É o Mariquinho É o Mariquinho Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô a fim Em nome de Berg Produções Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá E o que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da morena Parei no segundo exato que seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava Dizia se do nada o amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são completamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer Não esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Hoje o reggae é lá em casa Já chamei todas as meninas Todo mundo fica doido Muito doido de balinha A danada tomou todas Olha o que aconteceu E tomou uma coisa doida Ficou louco e se perdeu E tomou uma coisa doida Ficou louco e se perdeu Depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Botei uma bala boa Uma bala boa Botei uma bala boa Já chamei todas as meninas, todo mundo fica doido Muito doido de balinha, a danada tomou todas Olha o que aconteceu E tomou uma coisa doida, ficou louca e se perdeu E tomou uma coisa doida, ficou louca e se perdeu E depois ela ficou falando assim, ó Sabotaram meu copo, deu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, deu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu É o Maikinho, é o Maikinho, é o Maikinho Eu não sei o que aconteceu É o Maikinho, é o Maikinho, é o Maikinho Em nome de velho introduções E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama? Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Olha tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda É o Maikinho E pra quem era só um esqueminha Um lance de fim de semana Por que na minha cama? Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas Só quer me ama no sigilo Olha tá trocando a noite de barra pra dormir comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Música Música É o Maikinho, é o Maikinho, é o Maikinho Um pedaço de pecado, de corpo polado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, é o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o te beijo, quando te beijo acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Pega o meu cor, um pedaço de pecado, de corpo polado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, é o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo o te beijo, quando te beijo acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal, no momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Doa quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o final Após o final Dei o teu recado Após o final Dei o teu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Oh baby Oh baby Me atende É o que tá tendo É o que tá tendo É o que tá tendo Cadê o amor Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal Começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Eu sou Maipinho, cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, quebrou a cara, vem quebrar a minha cama, de novo Eu sou Maitinho Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me elucida me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro nas favelas, nasci E aí que favelado se apaixonou Com essa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Eu moro nas favelas, nasci E aí que favelado se apaixonou Com essa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Anormal, se te vejo já não fui mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye Não te quero mais Esse eu te amo tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye Cuidado que rotina não segura relacionamento Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a te amar eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye Não te quero mais Se eu me acostumar em outro abraço, adeus, bye bye É o Mike É o Mike Já fez questão de ficar aqui Aqui Prometo que daqui pra frente não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, fins nem te ver Você vai saber de mim pela boca do corpo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um bingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vou sentir um bingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Sim, gravações, ponto, ponto É o Mike Prometo que daqui pra frente eu não te ligo mais Se a gente se encontrar na rua, fins nem te ver Você vai saber de mim pela boca do corpo E do jeito que é curioso um dia vai morrer E quando descobrir que eu tô arrumando uma paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vai sentir um bingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vai sentir um bingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu E quando descobrir que eu tô arrumando outra paixão Imagem de outra boca beijando o corpo meu Não vai sentir um bingo de dó do seu coração Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Lembra o que fez comigo ou já se esqueceu Obrigado.